E aí, nada mais, bora? E aí, bora? Acabam de tirar o soninho da beleza aqui, né? Como sempre, 20 minutinhos depois do almoço, agora vambora. Fala alegria, não é não, pai? Já fez uma amizade aí com o Dog? Pois é, chegou ali, um de mim e outra que veio. Vambora, sobe aí, pai. E aí, pai, depois do almoço, alegria, hein? Opa, 100% alegria. Agora, tirei aquele soninho da beleza pra relaxar. Agora vamos continuar a nossa jornada, não é não, pai? Isso, tudo. Como é que tá aí? Tá tranquilo, barriga cheia? Beleza, barriguinha cheia, tranquilo. Só alegria. Vambora, vamos passar esse carro aqui porque tá na... Deu a oportunidade. Estradazinha. Correntina, uma correntina. E aí, pai? Ó, alegria. Só alegria. Nós estamos aqui registrando, comércio. Correntina, Bahia. 190 km só reto. Poço Tuchel, entrada aqui de Correntina. Super recomendo, entendeu? Barreiro, bem limpinho, bem organizado. Tem uma... Uma mina, mina aqui e tal. Só alegria. Barreiro com ducha. Tanto masculino, como feminino. Ali atrás. Top. E aí, banhozinho tranquilo? Só alegria. Bem-vindo ao meu mundo. Meu mundo é assim. Um mundo tal, cada dia diferente. Beleza. Tranquilo. Vambora então? Vamos pra casa, fazer uma janta. Poço aqui. Bora fazer a jantinha agora, né? Bora, capricha aí que eu só quero saber de comer. Então bora, então bora. Eu comendo, mas tá bom. Só alegria. E aí, pai, comendo um peózinho? Gostoso, tá ótimo. Peózinho com suco, aranja natural. É, muito bom. E queijo ainda, hein? Que coisa especial. E aí, só alegria. Pipoca cheia é coisa boa. Tá, ouro. Pronto. E aí, pai, nós vamos passar aonde agora? Por cima do São Francisco, tem o dos corrais. E o São Francisco. Tá aí, ó. Lopada, hein? É água, menino. Você sabe por ter essa ponte assim, né? Ainda não. Passagem de uma casa. É, é a alta que somos. Aó, risão. São Francisco. São Francisco. E aí, pai? Top, hein? E aí, pai, descansou um pouquinho? E aí, pai, descansou um pouquinho? Passa uma água na cabeleira aqui, pra abaixar um pouco. Juar, Juar, Bahia. Vamos embora, né? Sem Juar. Bora sem Juar. Bora sem Juar. Pegada descendo. E aí, as perninhas aí, como é que tá? Boa. São ouro? Boa. Então, bora com sua foto 700 km. A gente vem aqui, Letícia, Gaguinha, Araci, Alessandra. Agora é nóis aqui, com a adrenalina no local. Perto da pousada. Colinas. Hotel Colinas. E aí, pai, desceu a serrinha, hein? É, está maravilha aqui. Itapetinga. Uma Itapetinga. Mais que a gente não vai lá. Ó. É, uma atrás da outra. E aí, pai? Olha aí, ó. Só pra quem tá lá de fora ver, o velocidade das cordas aqui é 30 minutos, né? É, pior que é. É, os parapentes é tudo esperando o bacilão. É alegria no motoqueiro essas cordas? É. Quer ver, rápido, né? E aí, o coisinho? Agora. Agora já vai desfazendo, já. O que é isso da viagem aqui é o top? A limpeza dos olhos. E aí, o coisinho desse, ó. Mão, o coisinho do motoqueiro. Mão, o coisinho do motoqueiro. Ó, coisinho do motoqueiro. E aí, sué, isso da viagem aqui é o top. Esse aqui é um cotovelhinho, abaixado. Hoje o bom é que tá vazio, né? Fiquei contato com muito trânsito, é pesado, é uma alegria. E aí, pai? Beleza. Vai conhecer agora o bichão? Tô olhando pra cara do mar aqui. Oh, papai, é aí, ó. Muito bem. Vamos lá, vamos lá. Desce aí pra nós ir. Surpreso, vamos botar o pé lá na areia, lá. E aí, o Brasil pegou. Cabeleira que é esse, tá no momento, hein? Só alegria. Pisa na água do mar pela primeira vez. Pisa lá, pisa lá. Não, não entra não. Só pisa na água, só. Depois nós pegamos lá o... Tá quentinho, né? Aqui é, aqui é Nordeste, velho. A água do Nordeste é mais top. Nossa, aqui é... Aqui não tem, mas lá na frente eu acho que tem. Pode ver lá na frente, tá? Não, essa água é top demais, mano. Quentinho, quentinho, quentinho. E aí? O que você achou? Eu mandei meus pés na água do mar. Não, não se pode. E aí? O que você achou? E aí pai, cafezinho da manhã? Beleza. Reforço? Onde você vai agora? Vou dar uma olhada no mar. Dormiu bem longe do mar hoje, né? Olha aqui. Olha o bichão. Do lado. Do lado. Boa lá. Boa lá. Boa lá. Boa lá. A gente vai soltar a beleza, então o povo sai correndo de medo. Cai nada lá a sombrinha dela. Ah, tá. Daqui a abertura tá na beleza. Não, ainda... já tá alto. Já que a nuvem ele tá parecendo de fogo. Bora. E aí, o cabelheiro no local, a gente anda ao mar. Não, tá um pouco a sair correndo. Amor, hein? Amor. Ventão. E aí, o riozinho que a gente tá acompanhando aqui, que sai logo ali no mar. Aqui é o manguezinho. O pescadorzinho não. Passarinho. É, aqui embaixo ali ó. Tá vendo ali ó. Aqui é a saída do rio. Aí aqui, a água doce e o mar vão lá. Já tem a diferença. Tá vendo aí? Que legal. É, aqui embaixo. É engraçado. É engraçado. É. Você sabe que a água faz pra ir lá e voltar aqui? É. E ela ainda emenda de quanto pedaço? Tá vendo? E aí... E aí... E aí pai, pegou as ondas aí Perdeu o medo já? Só os dois pra ar dentro de sal Senta não, que depois é costume E aí, qual a experiência? Como é que foi? Boa, excelente Agora os rebrados não tiveram saído também Mas é aquele ditado que disse que a água não tem cabelo, é verdade ou não? Sim, é verdade Então vamos embora Mas o cabeleiro aqui já tá louco, é isso mesmo Oh, vixi Bora aí Aê Pode esfregar Não É isso, moleque É qualidade E aí, velho Opa, bloco 10 Tá gostando aí? Ótimo Ótimo Bom, depois não vai com o macho andando, tirando aquela onda, só alegria Ah, papai, saô É não? Toma Toma Ok Ótimo 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 Arrastei, arrastei. Tá na frente no pocinho pra tirar o sal aqui do cabelo, aí ó. E aí pai, tomou um banhozinho? E aí. Agora vamos pra onde? Vamos pra casa. Vamos pra casa. A casa tá ali estacionada aqui, ali ó. Vamos embora então, vamos tomar café aí. Vamos lá em casa porque não pode demorar. Tchau. 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 No big storm I'll play the blues for you On my guitar All your loneliness Na aula-dia, no barquinho ali Ele tá na fila dos shops aqui Fica ali, ali Fica aqui atrás, Gui Aqui, 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 perto da bandeirinha Aí Eba Alegria Olha a massa do cara, sai no cabelo Olha o outro Vamos vir aqui Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana Ele patrocina um churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão Biquíni, fio dental Postando foto na sua rede social Ora Mas o dono da lancha é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele Mas o dono da lancha é o cabeça branca Porque novinha na hora da Dia lindo e maravilhoso Mais provação maravilhoso como esse E pro dia todo Eu peço a todos vocês Pra bem estar nosso dia Levar a gente com segurança Trazer com segurança E proporcionar um dia maravilhoso pra todos nós Ao nosso papai do céu Música 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 Balança mais no caipa, balança mais no caipa, não vai balançar não, segura e vai balançar, não vai balançar não, segura Se inscreva. 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 . 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Calma aqui fora também. Calma. Calma, calma. Calma. Aí. Aí. Calma lá. Já dá um caço para o cabelo para cá. Vai. 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 Vai agora é o senhor. Só para aquele abraço. Eu preciso já. Aplausos 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 Cadê a mulher que quer shampoo, funcionador, aqui você encontra o melhor produto, isso aqui é melhor que Rexona Rexona é 24 horas, isso aqui é 3 dias, meu amigo Samuel, Samuel A mulher está longe, se ela souber que eu tomei esses perfumes aqui É a vapa mais longe ainda, brincadeira da parte Pior que é, é verdade Vai, passe o celular aí, vou tirar uma foto nossa aqui, dando aquele abraço de f... Ei, quer dizer, foi do passeizinho Aqui em Santa Cruz Cabralhas, berço da civilização brasileira Com alegria Cabeleira registrando o momento, hein, velho Tá bom Tempo histórico de Santa Cruz da Cabralha, todo o contexto aí Vamos subir a escadinha aqui, aí O dia que começa é cedo, agora 6 horas da manhã E aí, velho, dando uma caminhadinha? E essa paisaginha aí? Não, é só para a igreja mesmo Tá subindo só para a igreja mesmo Vai lá Tchau Tchau